Fala galera, beleza? Então nesse primeiro momento aqui o que eu vou fazer é padronizar, digamos, os sarrafos que vão ser utilizados como travessa, tanto de reforço como sustentação da estrutura. E posteriormente, sobre os sarrafos, vão ser fechados com as chapas. Então aqui eu estou utilizando a serra de bancada. Então aqui tem a bancada que eu fiz adaptada para essa serra de bancada. Então é uma bancada voltada para a serra de bancada. E nessa bancada eu também adaptei aqui a possibilidade de utilizar só uma tupia. Então a tupia está ali, uma tupiazinha. Se eu quiser utilizar ela é só erguer e utilizar. Enfim, ferramentas de bancada sempre facilitam o serviço. E muito. Pela possibilidade de, como eu sempre digo, você consegue manusear o material que você está trabalhando utilizando as duas mãos. O equipamento manual, você utiliza uma mão para manusear o equipamento e outro material. Ou como apoio. Quando é um equipamento de bancada, você trabalha com as duas mãos manuseando o material. Claro, é óbvio que adquirir novos equipamentos demanda de recursos. Mas sempre existe a possibilidade de adaptações. E eu digo adaptações, boas adaptações. Por muito tempo eu utilizei, numa bancadinha que eu tinha, a minha serra manual adaptada. Atendia perfeitamente a minha necessidade. Fiz o carrinho, fiz tudo. Então existem bons projetos ali. Para quem está trabalhando, tem uma certa frequência, vale a pena fazer uma adaptaçãozinha de uma serra de bancada. Você trabalha com mais segurança e também mais eficiência. Enfim, se interessar para alguém saber qual que é essa daqui, essa daqui é a Bosch GTS10J. Então ela tem a possibilidade de extensão da própria máquina, até por isso ela está posicionada na quina da máquina. Então você consegue prolongar isso daqui. Aqui é o guia rápido de ajuste. Então simplesmente soltando a trava aqui, você consegue corrigir ele para lá ou para cá. Aqui já está na medida, eu não vou mexer. Certo? Então eu vou iniciar a padronização aqui dessas travessas. Nós vamos ter 4,5. Eu acredito que não é necessário mais do que isso. Questão de serra. A altura da serra, sempre procure trabalhar com o mínimo possível. Vai cortar na madeira de 3? 3,5 a altura do disco. Vai cortar na madeira de 2? 2,5. Não tem necessidade de trabalhar com o disco de 6 centímetros, se você está cortando uma madeira de 2 centímetros de espessura. Isso é até uma questão de segurança. Certo? Não tem necessidade de trabalhar com o disco de 6 centímetros. Não tem necessidade de trabalhar com o disco de 6 centímetros. Não tem necessidade de trabalhar com o disco de 6 centímetros. Eu não sei se pegou aí, mas... Enfim, essa sua isca aí foi prego que cortou mesmo. Porque aquela madeira ali tem prego. Mas enfim Não façam isso Por que eu estou fazendo Na verdade aquele disco lá Ele já está bem O novo já está ali Eu já comprei para substituir Eu só não substituir ainda Pelo fato de que eu estou Construindo Então eu estou passando aqui na serra Um material que as vezes está com Resíduo de cimento Então se eu colocar o disco novo Eu vou cegar ele Então eu só passei Porque de fato Está com isso Se tiver prego Por exemplo É que aqui pegou só em um lugar Que eu sei que eu não estou marcando o prego Pegou um ali Corta o prego também Mas nunca trabalha na frente da serra Porque na frente da serra Pode jogar o prego para trás Certo? Então eu vou cegar o prego para trás E aí E aí Então eu vou cegar o prego para trás E aí Então eu vou cegar o prego para trás E aí E aí E aí Então eu vou cegar o prego para trás E aí 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 Então galera, ali eu acho que já é o suficiente Acho que dá para perceber que, digamos assim, o aparente é corte forçado Pelo seguinte, a serra já está precisando ser trocada mesmo Só não vou trocar pelo seguinte Eu estou construindo, então de vez em quando eu tenho que abrir aqui madeira Que está com resíduo de cimento, essas coisas Então em função do disco estar velho já, por assim dizer Eu estou utilizando ele mesmo até pelo menos acabar com isso Disco novo eu já adquiri Na verdade eu vou trocar tanto desse quanto a da serra de meia esquadria Eu já comprei os discos, mas se eu colocar ali e precisar abrir uma madeira dessa Vai cegar sem, digamos assim, sem ser uma aplicação útil Então se for para, deixa o disco cego ali mesmo Ele está ainda cortando, mas eu não vou colocar um nulo para cortar material que vai cegar o disco Então aqui já tem alguns sarrafos Aqui que dei você mais suficiente 4, 6 Na estrutura eu vou precisar de mais ou menos 6 Só que ainda tem os As travessinhas menores Então vou ver Acho que vou abrir os pedacinhos menores Então por enquanto é isso Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal Que o André vai estar postando mais vídeos Editar esse vídeo para colocar apenas Passagem de Dos materiais